CLASSIFICADO! CLASSIFICADO! Eu abri o Universo Fiel. É o quê? Lógico, mano. O Rogerinho já tá me criticando, porque eu fiz a mesma abertura no Universo Fiel hoje. E é a mesma que eu tô fazendo aqui, mano. Porque o Corinthians se classificou e eu tô muito feliz, rapaziada. Eu tô muito feliz. O meu time está na terceira fase da Copa do Brasil. Eu imaginei, Pogioli, um jogo muito mais difícil, tá? Acreditei que seria um jogo mais difícil. Mas o meu Corinthians aí é gigante. Gigante, gigante, gigante. Então nós vamos falar um pouco sobre o jogo, porque nós já falamos do jogo no Universo, no Giro de Notícias, no Timão em Pauta. E a gente fala um pouquinho aí sobre esse jogo. Mas o foco mesmo da live vai falar sobre os potes da Sul-Americana, os potes da Copa do Brasil, o que o Ranieri falou sobre o Breno Bidon, e principalmente aí um novo caso na Justiça sobre agora o Cantijo. Sim, eu não vou muito enfatizar nisso, porque hoje é aquele dia bom, né? Aquela sexta-feira maravilhosa. Mas nós precisamos informar vocês que o Cantijo entrou na Justiça aí, cobrando o Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá bom? Então deixa eu colocar aqui rapidinho a nossa vinheta para o Sr. Poggioli dar aquele salve pra nós. Salve, salve, o Sr. Eric Jefferson. Salve a todos do chat por aqui, mais de 20 torcedores corintianos por enquanto. E é isso, Eric. Muito bem, viu? Estamos classificados, classificados com propriedade, viu? Com propriedade. Para mim, discordando de parte da mídia, que inclusive está falando que o Corinthians jogou mal e passou de fase, eu acho que não, viu? Acho que foi um jogo bom até o segundo gol. Quando fez o segundo gol, se retraiu um pouco mais, deu a bola para o adversário, isso é normal no futebol. Então, gostei, tá? Gostei da partida do Corinthians. Falaremos sobre isso um pouquinho por aqui, mas também, principalmente, sobre outros assuntos. E um abraço para o Pão por aqui, que sempre critica o nosso atraso, né? O Pão que nunca atrasou em nada na vida, tá? Um abraço, Pão. Nós ficamos resenhando aqui antes da live, né, Pão? Nós ficamos resenhando aqui, mano. Mas é brother também. Valentim Expedito, like dado, boa tarde, Eric Podioli, Rogerinho, saudações Família e DC, tamo junto e vai Corinthians. Estava falando com o Valentim? Aí, ó, o Rogerinho estava falando com o Valentim, enquanto eu estava lendo a mensagem dele aqui. Um abraço para o Valentim. É sobre o grupo de membros, Rogerinho? Ó, então o Valentim entrando no grupo de membros aí da identidade corintiana, porque ele fez um upgrade no plano do Jogai por Nós agora, hein? Agora o homem é do Jogai por Nós. Paulo Vinícius, boa tarde, pessoal da bancada. Galera, eu estou em cima do muro sobre o sorteio da Sula. Eu não quero o grupo da morte olhando os potes. Pois é, vamos falar sobre isso. O próprio falou, é bom o Corinthians não ir jogar na altitude. Também não gosto, hein, mano? Nicolas, Corinthians não pode jogar na altitude. Também concordo, ou melhor, foi o mesmo comentário, mas eu concordo duas vezes. Paulo César, vai Corinthians. Aí o pão, né, dando aquela cornetada em nós aqui. Tarde, bando de classificados. Bora falar do Coringão, bora e DC. Tamo junto, irmão. Like 34. Boa tarde aí pro Shell. Tá apontada pro Shell. Gigantesco o Shell Silva aí, ó. Tamo junto. Bom, antes de eu começar aqui sobre o primeiro assunto, eu quero pedir o like aí pra vocês. Já vi que teve rapaziada aí falando like 34. Então deixa o seu like 35, 40, 50, 100, enfim. Vamos deixar o like aí pra mais torcedores corintianos colarem aí conosco nesta live. Fechou? Os 45 minutos só está começando. E eu vou falar, pô, Dioli. Irmão, eu tô numa ressaca de Corinthians, tá? Ressaca de Corinthians. Que hoje bateu aquela preguicinha de sexta-feira, tá, irmão? Tá maluco. É que o chat é maravilhoso. Mas o que eu queria estar fazendo nessa live deitado agora é sacanagem. Tá cansado também, né, irmão? Ontem foi loucura. Cheguei em casa uma hora da manhã, mano. Ah, eu cheguei... Pra quem não sabe, eu dormi na casa do Vigliotti ontem, né? Que mora um pouco mais perto ali do estádio. Porque se eu viesse pra Barueri, eu ia chegar agora, né? Ia estar chegando agora. Ligando o PC pra fazer o 45 com o Eric, né? Chegamos lá uma e meia, tá, Eric? Depois de fazer live de coletiva, o Vigliotti tava lá, entrevistou o Antônio Oliveira. Entrevistou o Zanardi também. O Zanardi, inclusive, reconheceu o Vigliotti por ali. Cumprimentou ele na coletiva. O Ranieri também esteve por lá, né? Numa espécie de junção de zona mista com coletiva, né? Então, depois de tanto trampo por ali, a gente chegou uma e meia na casa do Vigliotti ali. Fica perto da Santos Imigrantes, pra quem pega o metrô aí diariamente. E aí acordei cedinho, né? Acordei umas seis, seis e pouco. Vim pra minha casa. Deu pra dar uma descansada. Fiz algumas matérias e agora bora de live. É isso, mano. Então, Pogi, já quero começar rapidamente, assim, falar um pouco sobre o jogo, né? Eu já falei no Universo Fiel bastante um pouco sobre a partida. Mas antes da gente entrar no assunto principal, que é os potes aí, tanto da Sula quanto da Copa do Brasil, eu queria que você comentasse a sua visão do jogo ali da imprensa, né? Eu já posso até começar por aqui. Eu acho que, novamente, achei que o jogo fosse mais difícil proposto do São Bernardo ontem. Eu acho que o Corinthians dominou a partida, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Aquele pênalti que saiu logo no início da partida, eu acho que ajudou muito o Corinthians a controlar o jogo. E estando ali na arquibancada, cara, que sentimento maravilhoso. A Fiel cantando os 90 minutos, os acréscimos. Ah, a Fiel tá prejudicando com o sinalizador, irmão. É a Fiel torcida do Corinthians, mano. Naquele momento ali, não tô defendendo, tá? Não tô defendendo, mas naquele momento ali, a arbitragem já tava começando a fazer lambança até demais no jogo. E a gente joga junto, mano. A torcida do Corinthians joga junto. Então, se tiver que parar o jogo, a torcida vai parar e é isso, mano. A torcida do Corinthians é a torcida do Corinthians. E ontem foi muito bom, assim, sabe? Tá ali na arquibancada, sabe? O calor que tava, a atmosfera do lugar, enfim, cara. Fazia tempo, assim, que eu fiquei um bom tempo sem jogo, né? Depois de tudo que aconteceu e... Ontem foi diferente, assim. Foi diferente. Foi maravilhoso, maravilhoso estar ali. Mas eu queria ouvir, troquei ideia hoje com a Rafa e com o Dani, mas o Dani tava comigo ontem, né? Tava eu, o Dani, a Ellen, o Manfito tava no meio dos doidos também. E eu queria saber a sua visão do jogo ali, nas tribunas de imprensa, né, Poggi? Queria que você também falasse um pouquinho aí sobre a partida, se tiver algum destaque individual que queira destacar. Seu momento aí pra falar um pouco sobre a partida Corinthians e São Bernardo. Corinthians 2, São Bernardo 0, classificado. Boa, Eric. Primeiramente, eu queria ressaltar mais uma vez, como eu já tinha ressaltado no pós-jogo de ontem, o quão ruim é o senhor Braulio, né? Eu vi o vídeo do senhor hoje. Eu não tava assistindo o pós, mas eu vi o vídeo que você postou hoje. Muito ruim árbitro. E eu discordo de todo mundo que fala, ah, ele é tendencioso, ele vai contra o Corinthians. Não, ele é só ruim mesmo, rapaziada. Ele é ruim com todas as equipes, em todos os jogos que ele participa. Sempre tem uma gracinha dele. Pra quem não se lembra, ele foi o juiz daquela partida contra o Flamengo, que segundo ele, a bola não bate na mão do Léo Pereira, né? Bate na barriga. Aquele jogo de Libertadores. Era o senhor Braulio, viu? Então, pra um árbitro FIFA ainda, que deixa ainda pior a situação, foi um jogo diverso, contando com diversas lambanças, né, Eric? Como você muito bem citou por aqui. Ele não sabia o que ele tava fazendo em campo. Ele não sabia o que ele tava marcando. Ele não sabia por que ele dava amarelo, por que ele expulsava. Ele não tinha convicção de nada. Então, o primeiro destaque aqui já é o senhor Braulio. Que, meu Deus, hein? Péssimo. Péssimo árbitro. E falando mais sobre o jogo, Eric, já vi vocês destacando nas lives de manhã o gol do Yuri, o gol do Pedro Raul, a ótima partida que fez o Ranieri mais uma vez, a expulsão do Garro. E eu queria falar sobre o que aconteceu no aquecimento, né? Que a gente até conseguiu flagrar muito bem, que foi a saída do Michael, né? Eu cheguei lá na cabine de imprensa, fui gravar um pedaço do aquecimento, e na primeira gravação, o Michael já sentiu a coxa por ali. Aí eu foquei nele, a equipe médica chegou próxima ali e tudo mais. E aí vem um outro destaque, dentro do destaque, né? Que é o Breno Bidon. Eu sei que pode... Posso estar chovendo no molhado por aqui, falando do garoto mais uma vez, depois de mais um bom jogo. Mas, cara, para um jogador de 18 anos, que tinha certeza que seria reserva, entrar como titular num jogo de decisão, assim, de Copa do Brasil, o jogo de mata, que se empatava para os pênaltis, por exemplo, se perder está fora, é muita pressão, né? E jogando fora de casa ainda, né? Não era um jogo na Neoquímica Arena. Então, poderia ter sido muita pressão para cima do garoto. Só que ele foi muito bem dentro de campo, né? Teve muita personalidade, começou como titular, o primeiro jogo dele como titular do Corinthians, né? Em toda a sua trajetória profissional, que vem desde o início de 2024, então, pouquíssimo tempo. E gostei da partida do Bidon. E para quem viu, por exemplo, a coletiva do Ranieri, ele falou, né? Que deu alguns conselhos para o Bidon, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, não vou ficar entrando tanto nesse assunto, mas é bem legal saber do que o Ranieri falou para o Bidon, o conselho que o Ranieri trouxe para o Bidon, que daqui a pouco a gente vai trazer para vocês. Então, alguns dos destaques aí para mim, que pouco foram falados, inclusive, né? Porque a gente acabou focando nos gols, na péssima partida do árbitro, ter expulsado o Garra, ter expulsado o Antônio, enfim. Eu queria destacar esses dois. Uma parte positiva, que é a entrada do Breno Bidon, que não sentiu tanto assim o jogo, nos fez não sentir tanta falta assim do Maicon, por mais que o Maicon, para mim, segue sendo o titular do Corinthians. A Meiuca é Ranieri, Garro e Maicon, não daria nada a isso, mas gostei da entrada do Bidon. E o destaque negativo para o péssimo árbitro Braulio, né? Que todas as partidas que ele faz na carreira dele são péssimas. O próximo jogo do Braulio, ele luta para ser pior que o anterior, para ser menos pior que o anterior, né? Porque ele não consegue fazer um jogo bom, é? É, pô, de arbitragem aí, cara, você tem um excelente ponto. Estava falando muito com a Rafa e com o Dani hoje, até como que foi muito esse critério que o Braulio utilizou, né? Foi, na minha opinião, um esquecimento. Ele esquece simplesmente que o Garro tem amarelo. Basicamente. Ele, tipo, se liga, porque alguém passa no ponto ali, tipo, mano, o Garro tem amarelo, você vai ter que expulsar ele, olha a cagada que você fez. Aí tentou se redimir, expulsou o jogador de São Bernardo, e, assim, não sei se você viu, acho que foi mais perto de você o lance, pô, Joly, mas tem um lance ali do Fagner, eu nem vi ainda de replay, tá? Nem vi ainda, mas tem um lance do Fagner que, pelo que a Rafa falou hoje de manhã, na transmissão, claramente o Fagner deixa o cotovelo ali no rosto do Silvinho. Então, é... fraco, fraco. O senhor Braulio, o senhor é fraco. Quem sou eu para falar de arbitragem? Mas, novamente, aí uma partida, e você falou hoje no vídeo, Poggi, que ele gosta de se aparecer, né, cara? Exato. O Braulio gosta de se aparecer, mano. Se o jogo tá, tá meio tumultuado, assim, ou até tranquilo, né, onde o árbitro não aparece tanto, ele sempre dá um jeito, Eric, é impressionante. Se você puxar aí os últimos jogos do Corinthians, inclusive, que o Braulio esteve em campo, a gente sempre saiu reclamando de alguma coisa. É impressionante, cara. E são lances como esse do Garro, que o Garro é empurrado, e aí ele coloca na súmula que o Garro trocou empurrões na área. O Garro não fez nada, o Garro tava com o braço pra baixo, assim, ou se levantou o braço, era pra encostar no jogador adversário, que é normal, contato tem no futebol, isso não é anormal. E aí o jogador empurrou ele, e na súmula tá que o Garro trocou empurrões. Então é um árbitro perdido, um árbitro ruim, mais uma vez, não acho que seja tendencioso, não acho que tenha feito algo pra prejudicar o Corinthians. Ele é só ruim mesmo, é isso. Quando o cara é ruim, acontece esse tipo de situação em campo. E sobre o lance do Fagner, até pra comentar sobre isso, mais uma vez, eu já tinha comentado semana passada, o senhor Fagner tem que começar a tomar um pouco mais de cuidado, viu, Eric? Tem que tomar mais cuidado, porque tem algumas jogadas que, pô, quando o braço acaba sobrando, a gente vê que é normal em algumas situações. Mas nesse lance contra o Silvinho, não tinha o porquê, não tinha o porquê dele fazer isso aqui no Silvinho. E aí numa dessa, o juiz vê e expulsa o Fagner, aí a gente tá ferrado, né? Aí a gente se complica ainda mais no jogo. Então o Fagner tem que ficar um pouquinho mais tranquilo, dá pra chegar firme, dá pra chegar... Foi eu que travei? Foi eu. Foi você, né? Tô de volta? É, eu tô te ouvindo normal agora. Ah, então voltamos aqui. Mas você concluiu o raciocínio do Fagner? Perfeito, perfeito. Bom, o Fagner precisa tomar cuidado, como o Poggioli disse aí, porque jogos importantes virão, né, Poggi? Jogos importantes virão. E o Fagner não tá jogando mal, cara. Ele não tá jogando mal. Mas se ele continuar nesse jeito, vamos dizer, mais forte que ele sempre fez, pode dar ruim aí pro Fagner. Olha quem chegou por aqui, Poggioli. Ellen Lima estava comigo ali na arquibancada ontem, junto com o Daniel. Foi um jogo maravilhoso. A Ellen, inclusive, gravou aí os dois gols do Corinthians. Tá no nosso Kawaii, no TikTok, no Instagram. Ela tem vários vídeos também na página dela, do Instagram, Ellen Daffiel. Ela trouxe aí o sentimento da arquibancada. E falou que você é o Poggi do rodo. Gostei disso, tá? Eu nunca tinha pensado nesse trocadilho, Ellen. Genial. Eu nunca chamei o Poggioli de Poggi do rodo. Mano, sensacional. Eu nunca tinha pensado nisso. Poggioli, a partir de hoje, te chamarei de Poggi do rodo. Gostei. É melhor do que quando eu entrei e começaram a me chamar de Guilherme Bunda, né? Claro que eu parecia com ele, né? Eu prefiro muito mais o Poggi do rodo. Um abraço e um beijo pra Ellen, que é a melhor jogadora de sinuca do mundo. Menos quando tá faltando uma bola pra acabar o jogo. Ah, mano, você viu, né? Ela derrubou a bala branca. Ellen, lamentável, mano. Pra quem assistiu o pré-jogo ontem, sabe do que a gente tá falando. Um abraço e um beijo pra Ellen aí também. E ela falou que, como sempre, errando os placares da vida, graças a Deus. Aliás, a senhorita Ellen, junto com a Rafa Plack e a Flávia, moderadora aqui do chat, foram as únicas, únicas, que acertaram o palpitômetro da IDC, tá? Únicas. Só foi as mulheres. Eu errei, Poggioli errou, Rogerinho errou, Butch errou, Manfe errou, Vigliotti errou, Bruno Dunk errou, Renanzer errou, e a Ellen, Flávia, Rafaela Plack acertaram o placar 2x0, Corinthians. Que faz, hein? E ela perguntou se você é fã ou hater da Sinuquinho. Eu sou fã, joga bem, só que se for pra decidir um jogo ali de Sinuco é melhor não tentar decidir, tá? Falaram que nós secou a Ellen. Mano, sabe o que foi engraçado? Quando a Ellen, eu tava vendo ontem, né, tipo, eu e o Poggioli tava no mesmo ambiente ali na Poderoso Timão, e aí eu tava vendo as tacadas pela câmera do Poggioli, porque onde eu tava sentado não dava pra ver, dava pra ver a mesa, só que não dava pra ver o jogo ali. E aí eu vi na câmera do Poggioli a Ellen derrubando a bolinha. Só que aí quando, tipo, eu vi, eu tipo, nossa, a Ellen ganhou, vem cá, Ellen, vem cá. E quando eu chamei ela, na minha cabeça, a Ellen tinha vencido a partida. E aí depois que eu fiquei sabendo que ela tinha derrubado a banca, Ai, meu Deus do céu. Ao vivo acontecem essas coisas, rapaziada. Ao vivo acontecem essas coisas. Eu avisei, meus amigos, 2x0. Victor Januzzi, avisou mesmo? Quero print, hein? Quero print de você comentando aí no chat. Eu não lembro, hein? Eu não lembro. Tô brincando, mano. Se você e a Flávia acertou, tamo junto. hoje é melhor no gol do que na sinuca. Um abraço aí pro meu parceiro, o João Pedro, inclusive, tá? O parceiro tá aqui na live. Tamo junto, hein, João? É nóis. E o Eric me viu jogando no gol, né, inclusive? O que você acha, Eric? Nós precisamos, inclusive, marcar novamente um fute aí, hein? Ó, pra quem é membro do canal aí, vamos agitar um fute, hein? Aqui na IDC, eu jogo, eu jogo não, eu dou aula. O Poggioli é meu aluno no futebol. Mas, ó, eu dou aula, o Poggioli joga, o Rogerinho marca goleiro, o Manfio acho que vai pelo corote, o Vigliotti é um goleiro que não pula na bola, e quem mais? O Bruno Duck joga, o Bruno Duck joga bem, a Ellen joga, Ellen jogadora cara, Só não pode deixar a Ellen bater pênalti ou algo do tipo assim, né, Eric? A Ellen é a nova contratação da IDC, contratação cara, tá? 20 milhões de euros, contratação da Ellen aí. Cara, veio da Europa, jogava lá no frio, na neve da Rússia, então, a Ellen aí, nova contratação cara da identidade quarentiana. Mas, enfim, rapaziada, agora, o Manfio jogando bola deve ser um horror. Não é tão ruim quanto o Rogerinho, tá, pão? Não, mano. Eu vou contar o bastidor aqui do Rogerinho. Cara, tava muito engraçado. Eu, eu não tô na minha melhor forma física, né? Pelo amor de Deus, vamos dizer aí que o pai não tá tão entrosado com a forma física. E aí, eu voltei a jogar bola com essa rapaziada aqui depois de uma cota, uma cota, uma cota, uma cota, uma cota. E eu, pô, Jânio, estava cansado. Aquele cansado que você fica assim, cansado, né? Depois de dois, três piques que nós demos ali. E o Rogerinho tava a mesma coisa. E aí, eu e o Rogerinho fizemos um combinado. Irmão, vamos marcar o goleiro? Ou melhor, eu marco você e você me marca. A gente fingia que se marcava, só pra não correr, mano. Só pra não correr. E foi maravilhoso. Deu certo, porque a gente não correu mais. Eu toda hora, eu toda hora iniciando a jogada e falando, Rogerinho, aparece! E ele lá do lado do Eric, escorado. Impressionante. Ai, meu Deus, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas ó, membros do canal, hein? Victor Januzzi, Paulo Rogério, todo mundo aí, ó, que é membro, Valentim, vamos agitar aí um foot da IDC. Nós desenrola aí uma quadrinha society, algum lugar aí pra gente... E vai ser da hora esse rolê aí. Fechou? Então, vamos aqui pro assunto importante agora. Ai, mano, foi o Rogerinho que colocou na tela, viu? Não fui eu. Vigilhote corre olhando pra baixo, tem assim... O problema não é nem correr olhando pra baixo, o problema é correr, né, Eric? Ai, meu Deus, vocês não valem o real, mano. O Rogerinho é muito traíra. Muito traíra. Potes da Sul-Americana, Matheus Poggiore, deixa eu abrir o nosso tweet aqui. Tá no seu ou no da IDC, Poggi? Tá no da IDC, né? IDC. E tem matéria no site também, se você preferir. Matéria no site, rapaziada. Vocês vão lá ler, hein? Porque o nosso site tá maravilhoso. Site da Identidade Corintiana aí, ó, voando. Matheus Poggiore, inclusive, é um dos jornalistas ali. É redatores que fala, Poggiore? Tá certo eu falar isso? Você é um dos redatores do site, tá certo? Certinho. Então, o Poggiore é um dos redatores do site da Identidade Corintiana. O homem escreve, escreve muito. Tá aí na tela, hein? Publicação aí da própria Comembol. Comembol Sudamericana. Aliás, Poggiore, eu tenho uma dúvida, tá? Não me zoe, se for muito óbvio. Mas, a gente aqui no Brasil chama Sul-Americana. Por que que a Comembol chama Sudamericana? É por conta da linguagem em espanhol? Como que é? Não me zoe, tô perguntando bem sério, tá? É isso mesmo, é por conta da linguagem mesmo, Sudamericana pra eles, Sul-Americana pra nós. Então, simples assim, né? Simples assim. Então, fechou. Sem segredo, rapaziada. Então, vamos lá. Poggi, você que é o redator, explique aí pra Fiel como que tá dividido esses potes, e você que já tinha feito uma matéria, uma baita de uma matéria, inclusive, sobre isso, diga aí pra Fiel quem que o Corinthians pode pegar, quem que o Corinthians não pode pegar. Tá contigo. Bora, então, primeiramente explicando aí pros torcedores que cada grupo vai ter um time de cada pote, ou seja, os times do pote 1, que são os cabeças de chave, inclusive, né, os times melhores ranqueados aí no ranking da CBF, da Comebol, eles estarão em, eles serão os primeiros sorteados de cada grupo, e aí na sequência, cada grupo deles terá a presença de um time do pote 2, um time do pote 3 e um time do pote 4. E, Eric, a gente já tinha 28 nomes, né, confirmados, e faltavam 4 nomes que precisavam vir da pré-libertadores, e esses nomes também já vieram, todos eles, para o pote 4, que foram o Red Bull Bragantino, o Nacional do Paraguai, o Always Ready e o Esportivo Trinidense. Então, fechou, são 32 equipes aí e 10 países diferentes, tá, Eric? 10 países diferentes aí, presentes na Copa Sul-Americana, com o sorteio marcado para daqui 3 dias, viu? Dia 18, nós saberemos aí quem será o nosso grupo. Eu queria até ver com você, se você quiser, Eric, aproveitando que é sexta-feira e o sorteio na segunda, a gente dá nossas opiniões aqui. Quem será o grupo do Corinthians, na sua visão? A gente conversa sobre isso aí depois. Pode ser, pode ser. Quer puxar agora ou mais para o final da live? Pode ser agora, pô. Estamos falando do assunto. Pode ser agora. Já que estamos no assunto, vamos embora. Começa aí, Poujo. Começa aí. Eu já, já trago o meu grupo? É, tipo, o que você sente aí de frente? Que nem eu, eu estava fazendo um vídeo, antes de entrar na live. Nossa, Rogerinho, eu não te mandei o vídeo, aliás, hein? Eu preciso mandar o vídeo para o Rogerinho aqui para a gente subir no YouTube, que vai entrar às 18 horas e 18 minutos. Rogerinho, peraí, cadê o vídeo? Renderizou, renderizou. Estou mandando aí. Eu fiz um vídeo sobre o pote da Copa do Brasil, né? E o meu feeling, cara, da Copa do Brasil é que o Corinthians vai pegar o Vitória, mano. Estou sentindo que nós vamos para o barradão, viu? Estou sentindo que nós vamos para o barradão. Chama, Samu. Desde 97. E olha o Daniel aí, quanta beleza nessa live. Olha, eu queria falar uma coisa, hein? O que o Daniel é resenha. Puta que lamera. Mano, o que eu dei risada com esse moleque ontem? Eu já troquei ideia com o Daniel em live, pessoalmente, quando eu conheci ele. Mas, oh, ele é um idiota, da Poggioli. Esse moleque é muito engraçado, mano. Ontem lá no jogo, ele ia soltando umas pérolas. Mano, teve um momento do jogo que o Corinthians estava tão tranquilo, bola aqui, bola lá, pum, 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 pum. E aí, o Daniel olhando para os aquecimentos, falando assim, e, o que ele, tipo, falar um aleatório, Casares no aquecimento? É ele mesmo que está vindo? Ih, ali é o Zizal, hein? Tipo, mano, a gente ficou numa resenha, irmão. O Daniel é um monstro. É um monstro. É um brincade. A Ellen está aqui, ó. Não dá para assistir o jogo com vocês, não, é impossível. O Poggioli, quando estava 2x0 no placar, a gente estava cantando e resenhando ao mesmo tempo. Foi maravilhoso, mano. Assistiu o jogo aí do lado do Daniel e da Ellen, foi maravilhoso. que possamos assistir muitos jogos juntos, meus amigos. Vamos embora. Bom, Poggi, na minha opinião, Copa do Brasil vem vitória, mas como a gente está falando da Sul-Americana, começa aí, meu parceiro. Qual que é o seu feeling? Ou chuta qualquer adversário aí, vamos embora. Eu, o meu, o grupo perfeito para mim aqui, eu discordo já do Daniel, inclusive, que fala que é o grupo da morte, ou altitude, eu evitaria isso um pouquinho agora. Ele é maluco, mano. E o grupo que eu montei aqui, Eric, lembrando que equipes da mesma nacionalidade não se enfrentam na fase inicial, tá? Não vale só para times brasileiros. Por exemplo, se o Argentinos Juniors cair no nosso grupo, o Belgrano não pode, porque o Belgrano é argentino. Dois argentinos não podem, dois colombianos não podem, enfim. E para mim, senhor Eric Jefferson, Corinthians, Danúbio, César Valerro e Always Ready. Esse é o meu grupo, tá? Que isso. Corinthians, Danúbio, César Valerro e Always Ready. Always Ready. O Danúbio do Uruguai, o César Valerro do Peru e o Always Ready da Bolívia. Mas os caras, de novo, mano, eu não aguento mais eles. Não, é para ter a revanche, né, Eric? Pelo amor de Deus, da última vez a gente não estava tão preparado assim, estava jogando com bambu na zaga, não tem nem como. Agora estaremos melhores preparados, tá, senhor Always Ready. Pode vir, que agora nós que estamos prontos, Eric. Tamo junto. Ó, ó, e lembrando, o Vigliote trouxe uma informação, me corrija aí se eu estiver errado, viu, Podiolli. Ele fez um tweet até que o Corinthians obrigatoriamente vai estrear contra um time do Pote 3 e fora de casa. É isso, né? Exato, vai estrear fora de casa. Isso aí já está oficializado. Então o Corinthians estreia com um desses times aí, Universidade Católica, César Valerro, Sporting Liqueno, Cuiabá, não, Cuiabá não, Nacional, Belgrano, Racing e Sporting Ameliana. Um desses times, o Corinthians vai estrear na Sul-Americana e fora de casa, tá? O primeiro jogo do Corinthians não é no Brasil. Bom, vamos lá. Eu nem vi muito esses adversários, mas eu vou dar o papo aqui, hein? O grupo do Corinthians será, Poggioli? Deixa eu ver um nome bem zoado aqui. O Corinthians gosta de estar em grupo de nome de time zoado. Raio Zuliano. Corinthians, Belgrano, o Corinthians vai pegar o Belgrano, hein? A estreia, ó, isso daqui não é palpite, isso aqui é informação, como diz o Poggioli. Corinthians e Belgrano na estreia da Sul-Americana, hein? Depois, Poggioli. Ô Eric, só pra trazer pra você, esses dias o Butch tava falando do Belgrano e o Belgrano é rival do Tadjeris, então o Garro conhece o... Travou pra mim. Pra mim, travou. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Agora sim. É que você falou, cortou aqui pra mim, não sei se pra todo mundo, mas pra mim cortou. Não, é que esses dias o Butch falou que o Belgrano é rival do Tadjeris, então o Garro conhece o Belgrano. Isso foi uma piada? Não, pô. Ele realmente jogava contra o Belgrano no Clássico Argentino, entendeu? Eu tô pensando em piada aqui, é que o Rogerinho tá aqui, eu já tô pensando numa piada. O Rogerinho é a piada, tá? Gente, ele tá me ofendendo aqui. O Rogerinho é o diabinho que fica no ombro aqui, só que não tem do lado do Eric aqui, só o Rogerinho. O Rogerinho, ele me faz querer dar risada, mas ele não consegue, porque ele é chato. Tô brincando, Rogério, eu te amo. Então vamos lá, hein? Corinthians, Belgrano, na minha opinião. Cara, nós vamos pegar o Argentino Júniors, hein? Não pode. Não pode, né? Verdade, é outro argentino. Já tem o Belgrano, então... Deixa eu ver... Delfim! Delfim, vou de Delfim. Boa. E... Raio Zuliano, pode? Pode. Raio Zuliano pode. Então vai ser isso. Bolívia tem altitude, tá? Se eu não me engano, tem altitude nesse... no estádio desse time aí. Então, ó, chutei. se eu fosse apostar na Esportiva Bete, seria isso. Corinthians, Belgrano, Delfim e Raio Zuliano. Pra mim é isso. Pra mim é isso. Só pra falar com Luiz Carcereri aqui, ó, tem o Racing da Argentina, que é a cabeça de chave, tá no pote 1, e o do pote 3 é o Racing de Montevideo, viu? Então, não é o Racing do Rojas, esse do pote 3, tá? Boa, boa. Perfeito, perfeito. Pra mim é isso, então, Pujo. Pra mim é por aí, meu irmão. Acho que o Corinthians... Inclusive, Pujo, ele tem horário já pra esse sorteio no dia 18? Então, tem gente que fala que é de tarde, de noite, eu vou dar uma pesquisada aqui pra sanar essa dúvida, mas já aviso, se for de noite, Eric, a gente vai... de noite ou de dia, na verdade, a gente vai fazer a cobertura desse sorteio. Se for de noite, eu acho que vai bater certinho o horário com resenha corintiana. Então, provavelmente, eu, Botex e a Rafa vão fazer um react ali. Não pode colocar na tela, obviamente, as imagens serão da Comebol, mas a gente vai trazer pra vocês aqui quem será o grupo do Corinthians, tá? É isto. Ó, informação aqui, viu? O Corinthians vai enfrentar o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. O majestoso foi a final do Paulistão do Sub-17 do ano passado. Então, Corinthians e São Paulo aí nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. O Jorio já mandou aqui, o Viglio já mandou aqui, você viu, né? Boa, Viglio! Então, vai dar certinho, porque é aquilo, né, Eric? O sorteio começa às oito, aí vão colocar o presidente do Argentino Juniors pra falar sobre um feito de não sei o quê, e o sorteio mesmo vai realmente acontecer depois das nove horas, né? É claro que isso que eu falei do Argentino Juniors é um exemplo, tá? Porque sempre tem convidado, né, Eric? Sempre alguém fala pra caramba ali no começo e aí o sorteio só começa depois. Então, provavelmente, no Resenha Corintiana traremos pra vocês aí o grupo do Corinthians na Sul-Americana, viu? É, esse grupo, esse grupo, esse sorteio demora pra caramba, é uma hora de cerimônia, aí ainda tem, como o Manfi que fala isso é o La Cucaracha, né? La Cucaracha da vida lá. E depois começa o sorteio. Pelo amor de Deus. Vigliotti vai lembrar a última vez que nós tivemos um sorteio. Nós estávamos em Minas Gerais e o Vigliotti e o Bruno Clash fizeram um react desse dia quando nós descobrimos que íamos enfrentar, se eu não me engano, Newswood Boys? Não lembro. Acho que foi. Esse não foi o dia do passeio, Eric? Ah, Pogioli. O Marcelo Colaneri me ensinou um pouquinho. Aliás, você e o Marcelo Colaneri, lamentável, viu? Inclusive, eu vi hoje no celular do Rogerinho. Mano, se isso vazar... Você não tinha visto ainda? Ah, eu vou colocar na tela. Eu vou colocar na tela. Não, não. Se isso vazar, acabou nossa amizade, viu? Acabou nossa amizade. Eu te bloqueio de tudo, Pogioli. Ô, louco, velho. Isso eu vou colocar na tela aí, pô. Eu vou levar pro pessoal, irmão. Eu vou levar pro pessoal. Não quero mais a sua amizade. É isso. Então, já que falamos aí da Sul-Americana, rapaziada, vamos falar aqui da Copa do Brasil, porque também está definido aí os potes, dois potes, né? De Corinthians e o resto. Porque, viu, Corinthians... Quem vir aí, o Corinthians vai passar por cima. Vou colocar aí na tela pra vocês também. Cadê, 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 cadê? Aqui pra vocês. O Corinthians enfrenta... O Corinthians está no pote 1 ali e pode enfrentar os adversários do pote 2. Que são Águia de Marabá. Inclusive, eu anotei, viu? O Rogerinho me ligou hoje de manhã. Eu dormindo. Ele me ligou. Ô, mano, me passa o estado aí dos times. Aí, ô, Rogerinho, eu tô dormindo, irmão. Tive que passar aqui pra ele. Então, vamos lá. Águia de Marabá do Pará. Pode ser um adversário do Corinthians aí. América de Natal. Ou melhor, Amazonas, que é do Amazonas, né? Time do Jô. Podemos ter um Corinthians versus Jô. Mantuan, Sassai e companhia. América de Natal, que é do Natal. Botafogo, de Ribeirão Preto. Brusque, Santa Catarina. CRB, Maceió, Alagoas. Criciúma, Santa Catarina. Goiás, Goiás. Juventude, Rio Grande do Sul. Operário, Mato Grosso do Sul. Sampaio Correia, Maranhão. Souza, Paraíba. Esporte, do Recife. Vasco, do Rio de Janeiro. Vitória, da Bahia. E Piranga, do Rio Grande do Sul. Jogo perto, Poggioli. Só teríamos aí Botafogo de Ribeirão e um Vasco, que é no Rio de Janeiro, que é praticamente a mesma distância aí para Ribeirão e Rio. Mas também não é tão perto. Coloca aí quatro, cinco horinhas de viagem tranquilamente aí. Então, jogo perto não tem, Poggi. Mas, que vai ser uma caminhada, vai, hein? Com certeza, com certeza. E eu já vou dar a opinião aqui do adversário que eu gostaria de enfrentar, viu, Eu estava pensando muito no dia de ontem sobre enfrentar um adversário forte, viu? Desses aí da lista, tipo, um Juventude, um Esporte, um Vitória, um Vasco, um Goiás, enfim. Mas, depois de hoje, que eu assisti um vídeo, que eu até te mandei, Eric, mandei para você, mandei para o Rogerinho, a minha vontade é de enfrentar o Souza, tá? Eu quero enfrentar o Souza, porque hoje eu vi um vídeo do técnico do Souza falando sobre o Corinthians, que gostaria de enfrentar o Corinthians, porque seria legal para a cidade deles lá na Paraíba, seria legal também para os jogadores jogarem aqui na arena, e agora eu estou com isso na cabeça, viu? Corinthians e Souza para mim, tá, Eric? Corinthians e Souza? Que isso, hein? Mano, eles eliminaram o Cruzeiro, né, cara? Eu acho que talvez, é que também, nós temos aí, Águia de Marabá, América de Natal, mas eu acho que, talvez, o menos conhecido, cara, eu acho que é o Souza, né? Eu não conhecia, por exemplo, nunca eu tinha ouvido falar do time chamado Souza da Paraíba, nunca tinha ouvido, Águia de Marabá já, América de Natal, o Amazonas, como é recente, conhecia agora, no finalzinho do ano passado, o Operário, Sampaio Correia, Clássico, Ipiranga, por conta dos jogos do Campeonato Gaúcho, o único aí, acho que mais desconhecido, é o próprio Souza, e eu tenho certeza, cara, que se fosse um adversário aí, seria importante para a história deles, né, mano? Porque nessa entrevista, é que a gente, acho que não pode colocar, né, Rogerinho? Porque a entrevista, é entrevista de TV, vem, então não pode. E aí, nesse vídeo, o treinador fala, cara, que para ele, seria importante enfrentar o Corinthians, né, Ponte? Imagina, os caras eliminaram o Cruzeiro, e ainda tem chance de jogar contra o Corinthians em Itaquera, irmão. Eu acho que o sonho dos caras, era, mano, eu prefiro ser eliminado pelo Corinthians, tá ligado? Porque pelo menos, dá visibilidade para eles. Então, treinador do Souza, por exemplo, gostaria de enfrentar o Corinthians, mano. Mas, mas assim, Eric, você muito bem trouxe as equipes que jogam próximas aqui do Corinthians, né? Pensando em logística, em possibilidade de ir para o jogo, eu queria muito jogar contra o Vasco, viu? Porque, é claro que vai ter oportunidade esse ano, tem Brasileirão e tal, mas eu nunca fui para o São Januário, só de existir essa possibilidade, para mim, seria uma boa, viu? Você já foi ano passado naquele jogo, né? Tá maluco. Os gols do Romero, né? Vem demais. Eu gostaria de ir para o São Januário, viu? Então, se fosse pensar nisso aí, ou Vasco ou Botafogo, que são dois mais fáceis ali de visitar, né? Um dos jogos mais loucos que eu fui na minha vida. Ah, eu vou falar, o jogo mais louco que eu fui na minha vida fora de casa foi São Januário, mano. É bizarro assim, rapaziada. É hostil, é um território hostil, é, mano, mas vale a pena. Vale a pena. Viver ali um pouquinho dessa adrenalina. Mas eu, Poggi, já gostaria de um Vitória, hein, mano? Queria muito ir para a Bahia esse ano, velho, de verdade. Queria muito fazer um sacrifício aí para tentar ir para a Bahia. Eu gosto. Vou para a Bahia. Gostaria, gostaria, gostaria. Mas esse dia foi muito louco, mano. Estava até procurando aqui uma fotinha, uma fotinha, desse dia aqui, ó. Nossa, mano, esse dia aí eu vivi, eu vivi a maior adrenalina da minha vida, tá? Tá, maluco? Que dia foi? Mano, o Rogerinho estava lá. O Rogerinho foi para São Januário, rapaziada. Foi maravilhoso, mano. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Então, você vai de Vasco, Poggioli? Ah, por questão de logística, eu gostaria de enfrentar o Vasco, viu? O Marcelo fala aqui, ó, não vá ao São Januário, é realmente perigoso. Eu vi no último jogo, né, que colocaram o cartazinho que ninguém ia voltar, todo mundo voltou de boa, né? Ainda zoaram os caras lá no próprio estádio deles. Mas brincadeiras à parte, que eu sei que é um pouco perigoso, é um território meio... Mas vale a pena, Marcelo, vale a pena, mano. Tipo assim... É, e outra, né, eu vou estar de imprensa, né, Eric? Eu não vou estar com a camisa do Corinthians, nem nada ali, então, mesmo que ainda seja perigoso para a imprensa, eu não vou estar de torcida, né, se eu for para o jogo. Então, gostaria de conhecer o São Januário, viu? Rapaziada, se você... Se você tem amor à sua vida, não vá. Mas se você quiser uma adrenalina, vá, mano, vá. O bagulho é muito louco, muito louco, muito louco, muito louco. Então, logística, você comentou aí do Rio. E o Botafogo de Ribeirão, também passa por aí? Sim, foram os dois que eu citei por aqui, acho que em primeiro o Vasco, pelo 4º de São Januário, ser um estádio um pouco mais histórico, né, do que o do Botafogo. Também nunca fui no estádio do Botafogo, tenho vontade de conhecer aí, não consegui ir esse ano, né, no Paulistão, naquele 4x1. Foi 4x1, né, ou foi 3? Foi 4, né, 4x1. Antônio Oliveira, né? Então, foi a estreia dele fora de casa, inclusive, né, naquele 4x1. Não consegui ir para esse jogo, mas poderia ser uma boa também, pensando em logística, né, mas é aquilo, o Poggioli, que assistiu o vídeo do técnico do Souza, quer muito jogar contra o Souza, tá? Quero muito o Corinthians em frente ao Souza. Seria bom, seria bom, seria bom, Bom, Poggi, depois a gente pode até retomar um pouco sobre esses assuntos para audiência rotativa, deixa eu pedir o like aqui para o pessoal, cadê aqui, barra de like, deixa o like, se inscreva, ativa as notificações, porque tem vídeos diários aqui, lives diárias, e você precisa ficar por dentro do que acontece aqui na identidade corinthiana, então deixa seu like aí para nós, e quem quiser fortalecer a IDC num PIX, seja ele de um centavo, um centavo já é grana, já é dinheiro, ali ó, do lado esquerdo do Poggioli, PIX para a identidade corinthiana, se você quiser fortalecer aqui o canal, beleza? Se inscreva aí, rapaziada, deixa o like para nós. Quero comentar agora, Poggi, sobre isso daqui ó, o que o Ranieri falou sobre o Breno Bidon, você estava ali na sala da coletiva ontem, pô, estava, né? Ou não? Não, só o Vigliotti, eu fiquei nas cabines, né, para ancorar a live, para apresentar a live por aqui de pós-jogo, e o Vigli foi lá fazer esse trampo de coletiva, e entre aspas, zona mista, né, que o Ranieri esteve por ali, onde também estavam Antônio Oliveira e Zanardi. Exato. Então vamos colocar aqui, entrevista do Ranieri sobre Breno ou Bidon. Aliás, aquele rapazinho que está aqui ó, é o Poggioli, tá? Entendedores entenderão. Quem me segue no Insta entendeu, né? Vamos lá, play. São dois caras de extrema qualidade, né, são dois jogadores que dispensam comentários, o Bidon atualmente campeão da Copinha, e graças a Deus conseguiu fazer uma ótima partida. Maicon com sua história que dispensa comentários também. Então, quando a gente ficou sabendo que o Maicon não iria jogar, a gente sabe que todo jogador mais novo assim tem aquele frio na barriga e é normal. Então, eu já tratei de chegar perto dele, tentar tranquilizar ele, falei que ele podia tentar o que fosse que desse na cabeça dele, que a gente estava ali pra correr. ver a tranquilidade dele de errar, falei, pode errar, fica tranquilo que a gente vai correr por você, então, é, mas o Bidon é um jogador que até às vezes isso se torna até desnecessário pela qualidade que ele tem, e hoje ele mostrou isso, espero que nas oportunidades que ele tiver, seja disso pra mais, porque o Corinthians vai cobrar isso, e a gente espera que ele possa retribuir. São dois caras de extrema qualidade, né? Então, falou bastante aí sobre o Breno Bidon, Breno Bidon, que inclusive, gostei da partida dele, né? Poggioli trouxe aí, aliás, Poggioli, você comentou, mas eu queria que você reforçasse isso, quando o Michael estava no aquecimento, quando ele sentiu, eu ainda estava do lado de fora do estádio, quando eu entrei, ele já tinha saído ali, como que foi? Você chegou a ver o Michael sentindo? Conta esse bastidor do Michael, e já emenda no assunto Bidon também. Sim, sim, foi até o que eu falei, Eric, na hora que eu subi pra salinha de imprensa por ali, eu falei, pô, vou gravar um pouco do aquecimento do Corinthians, né? Como eu fiz também no último jogo, lá no 1º de maio, contra o Água Santa, no Paulistão, pensei, ah, vou gravar um pouquinho do aquecimento, Yuri Alberto finalizando e tal, e aí o Antônio estava treinando uma jogada ali, com seus auxiliares, que era de linha de fundo, né? Um atleta estava com a bola pela ponta esquerda, o outro fazia a ultrapassagem, recebia o passe, e fazia o cruzamento pra área. E o Michael foi esse cara da ultrapassagem. Acho que a bola estava com o Yuri Alberto, ele toca pro Michael que estava fazendo a ultrapassagem, quando o Michael cruza pro Pedro Raul, alguma coisa assim, ou eu inverti, cruzou pro Yuri, enfim, o Michael automaticamente colocou a mão na coxa, e ele estava perto de um dos preparadores ali que estavam ajudando no treinamento. Aí o preparador percebeu isso e começou a chamar a equipe médica, o Michael continuou com a mão na coxa. E aí a equipe médica veio na direção do Michael, eles conversaram por ali e foram direto pro vestiário. Na hora que eu flagrei tudo isso por ali, já mandei pro Rogerinho, o Rogerinho subiu, porque do jeito que o Michael tinha saído ali, sentindo a coxa, indo direto pro vestiário, eu pensei, pô, provavelmente não vai pro jogo, né? Do jeito que ele saiu ali, sentindo a região que ele sentiu. E aí na hora eu já pensei sobre o Breno Bidon, viu, Eric? Porque pra quem não sabe, o Fausto Vera nem relacionado foi, né? Nem no banco de reservas ele estava. Então se não fosse o Breno Bidon naquela posição, teria que ser o Biro, que é um cara que tá jogando como segundo volante também, né? Mas não tem essa como sua principal característica. E o Bidon sim, o Bidon é um segundo volante aí de ofício, também já jogou como meia, já jogou como ponta, mas o melhor Bidon, o Bidon Prime, né? Que geralmente falam, é de segundo volante. E eu gostei demais da partida dele, viu, Eric? Gostei demais, acho que dadas as devidas proporções aí do que foi a partida, um cara que entrou meio que na fogueira ali, né? Porque é o que eu falei, ele não estava esperando jogar, né? Ele estava esperando começar no banco de reservas. E o Maicon geralmente joga 90 minutos pelo Corinthians, né? Raramente é substituído. Então talvez o Bidon nem pensasse que ele fosse entrar no jogo. E aí o Maicon sente no aquecimento, faltando 20 minutos para o jogo, o Bidon é comunicado que vai para o jogo como titular e não sente o peso, simplesmente, né? A gente aqui no pós-jogo, muitos torcedores que estão aqui até estavam no pós-jogo, definiram como o Bidon não sentir o peso da camisa, né? É um cara que ele está leve dentro de campo, tem personalidade, está aparecendo em todos os momentos do jogo. Na segunda etapa, ele deu um drible no jogador do São Bernardo que, meu Deus, né? Meu Deus, um drible de corpo, inclusive, né? Ele só girou para cima do jogador, tocou para o Yuri Alberto, o Yuri quase conseguiu fazer o gol por ali. Então é um cara muito bom, viu? Ajuda bastante na marcação, por mais que não tenha tantos desarmes, interceptações, tantas ações defensivas assim, é um cara que faz presença na recomposição do time, está sempre na marcação de alguém por ali e principalmente tem um passe muito apurado, né? E tem uma boa visão de jogo. E sobre o Ranieri, até é legal ouvir ele falando isso, né, Eric? Porque ele chega e dá essa confiança para o garoto, né? É diferente do garoto começar o jogo e falar putz, eu não posso errar, acho que eu vou fazer o simples. Você está lá pensando isso, meio perdidinho na partida, aí chega um Ranieri, que é um dos, se não o melhor jogador do Corinthians na temporada, e fala para você, ó, tenta, pode tentar. Se você errar, a gente vai correr por você. Acabou, Eric. Se o Ranieri falar isso para mim, irmão, eu dou caneta em todo mundo em campo, Eric. Eu viro o Lionel Messi. Eu viro o Lionel Messi, Eric. Então, ele ganhou essa confiança antes do jogo começar ali, ainda no gramado, né? O Ranieri chegou, conversou com ele por ali, passou essa confiança necessária, e o Bidon conseguiu jogar muito bem, viu? Gostei muito da partida do Bidon, gostei muito da partida do Ranieri também, e principalmente com essa coletiva dele aí, é um cara que está se firmando ainda mais no Corinthians, né? Ele é monstro, hein, mano? O Ranieri, que declaração, velho, que declaração. E outra coisa, né, para o moleque, mano, para o moleque, eu vi isso. Foi a segunda partida do Breno Bidon, a primeira como titular, né, Pujol? A primeira, praticamente, estreia do Bidon aí. Cara, eu considero até a estreia do Bidon, porque ele jogou com os titulares, né? Na última partida, ele não jogou com os titulares. Então, hoje, hoje, ó, ontem, de fato, foi a estreia do Bidon, oficialmente, assim, com os jogadores considerados titulares, ali, pelo Antônio Oliveira, e o menino não pipocou. Teve um lance em específico, assim, que eu estava até trocando ideia com o Dan, porque eu achei ele meio perdido, sabe? E aí, ele ficava recuando, assim, mas depois ele foi se encontrando. Esse lance que você comentou, Pujol, do giro de corpo que ele dá no cara, velho, e ele dá o tapa para o Yuri Alberto ali, já é... já dá para ver aí que o menino é diferente. Tem muito aquela... tem muito aquela questão também do... do craque, né? Daquela questão do craque, tipo, ah, o menino é craque. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso para não banalizar a palavra, mas eu tenho certeza que o Breno Bidon aí, quando sair do Corinthians, Pujol, olha, ou vai ter deixado um legado maravilhoso aqui, ou também uma quantia financeira histórica aí para o clube, viu? Exato, exato. E eu não vou falar agora que o Bidon é craque, mas aspirante a craque, isso eu não tenho dúvida, tá? Se ele fizer bem feita essa transição, que ainda está sendo feita, né, Eric? A gente vê que ele entrou em campo contra o Água Santa e o São Bernardo e acha que, ah, perfeito, o garoto está pronto, mas não é assim, né? Tem que continuar fazendo a transição, ele tem que continuar no banco de reservas como uma opção, não pode assumir a titularidade agora, pelo menos na minha visão, e acho que se bem feita a transição, ele tem tudo para ser um craque, tá? É aspirante a craque para mim. E se a gente parar para pensar, né, Eric? Ele entrou em duas fogueiras, né? Porque contra o Água Santa, ele entra no jogo que o Corinthians estava com um a menos, né? O Riant tinha sido expulso. E ele estava num setor do campo ali que o Água Santa estava pressionando demais a saída de bola do Corinthians. Então, qualquer erro do Bidon ali poderia ter sido fatal. E ele praticamente não errou naquele jogo, né? Tem uma grande saída de bola, conseguiu dar muitos passos naquele jogo. E nesse jogo contra o São Bernardo, ele também entra numa fogueira, né? Porque ele é avisado que será titular faltando 20 minutos para começar o jogo. Então, é aquilo que eu falei. Tem muita parte mental também. E ele se mostrou muito equilibrado mentalmente e conseguiu, dentro de campo, demonstrar aí o seu melhor futebol. Estou gostando demais. Mais uma vez, repito, não quero que ele já seja titular agora, até porque o Maicon está bem na minha visão com o Antônio Oliveira. E é bom você ter um Maicon titular sabendo que tem também um Breno Bidon como reserva que nas partidas que jogou não sentiu o peso da camisa, né? Amém. Menino, guardem esse nome, viu? Guardem esse nome. Breno Bidon, tenho certeza aí que deve fazer um bom ano pelo Corinthians ainda que está começando só agora, né? O ano do Corinthians está começando de fato agora. Eliminado, infelizmente, aí no Paulista. está classificado na terceira fase da Copa do Brasil onde agora entram as equipes da Libertadores. Então a Copa do Brasil também começa agora porque já podemos pegar um adversário complicado e aí nas oitavas de final nem se fala que aí você já pode pegar todos os grandes e cada hora que passa aí nós podemos crescer durante a temporada, né, Poggioli? Então, novamente, vou repetir aqui o que disse Ranieri sobre o Breno Bidon. São dois jogadores que dispensam comentários. O Bidon atualmente campeão da Copinha e graças a Deus conseguiu fazer uma ótima partida. O Maicon com sua história que dispensa comentários também. Então, quando a gente ficou sabendo que o Maicon não iria jogar a gente sabe que todo jogador mais novo assim tem aquele pio na barriga e é normal. Então, eu já tratei de chegar perto dele e tentar tranquilizar ele. Falei que ele podia tentar o que fosse que desse na cabeça dele que a gente estava ali para correr. ver a tranquilidade dele de errar. Falei, pode errar, fica tranquilo que a gente vai correr por você. Então, mas o Bidon é um jogador que até às vezes isso se torna até desnecessário pela qualidade que ele tem e hoje ele mostrou isso e espero que nas oportunidades que ele tiver seja disso para mais porque o Corinthians vai cobrar isso e a gente espera que ele possa retribuir. São dois caras de... Monstro. Monstro. Simplesmente, Ranieri. brabo. Ó, agora nós vamos entrar naquele assuntinho chato, hein? Eu não queria, eu não queria, mas nós precisamos informar o torcedor corinthian. Só vamos informar, só não precisa ficar falando muito não, né? Desse cara aí. É, é perca de tempo, né? Perca de tempo. Mas nós precisamos informar sobre isso daqui, ó. Victor Ocantijo está na justiça cobrando o Esporte Clube Corinthians Paulista. Victor Cantijo ingressou com a ação na justiça do trabalho contra o Corinthians e ele cobra 2,4 milhões do timão. O valor é referente a fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS. Multas e divergências em verbas recisórias que não foram pagas pelo Corinthians. Mas Cantijo contesta. Matéria que saiu aí no GE e já repercutiu aí negativamente. Mas assim, Pujoli, não quero deixar estragar o que o Corinthians apresentou ontem em campo. Acho que hoje é até mais um assunto de campo e bola, informação de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Mas triste, né? Triste, inclusive, Puj, no dia que saiu quem foi? Foi o Juliano, né? Foi o Juliano que a gente até estava comentando. Putz, cara, daqui a pouco vai vir o Cantijo, daqui a pouco vai vir o Renato, daqui a pouco vai vir o Gil. E tá vindo, hein? Tá vindo, o Puj. Quer comentar algo sobre? Não, só comentar sobre a legenda ali porque tá escrito, multas e divergências que foram pagas pelo Corinthians, mas Cantijo contesta. Então, se foi paga pelo Corinthians, a gente só tem que, segundo o GE, obviamente, né? Foram pagas pelo Corinthians, a gente só tem que comprovar isso, né? E aí o jogador não vai ter o que fazer, mas, segundo o Cantijo, ele tem a receber. Vai entrar muito naquilo de novo, né, Eric? Ele não tá errado, são os direitos dele e depois de tantas notícias do Corinthians sanando pendências, né? Esses caras que têm a receber e ainda não receberam, claro que iriam pra cima, né? Então, agora é esperar, né? Pra ver quem mais vai vir aí pra cima do Corinthians nessa questão de pendência e é o que o Marujo falou ali nos comentários da nossa publicação. Pega a senha. Pega a senha. Você tá longe de ser o único, Cantijo. Tá longe. Mano, que loucura o Cantijo, né? O Cantijo, ele chega no Corinthians em 2020, naquela época que o Luan chega junto com ele e eu lembro muito bem da Florida Cup. Corinthians de Thiago Nunes, Poggioli. O que aquelas fatiadas do Cantijo me iludiram? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Foi um absurdo, cara. E o Luan fazendo gol de falta, o Marcelinho dando a camisa 7 pra ele. Que fase, hein, Poggioli? Que foi aquela Florida Cup. Te iludiu também, Poggi? Ah, com certeza, pô. Eu, inclusive, fui naquele jogo, eu não sei se foi a estreia do Corinthians no Paulistão ou se era o segundo jogo já em Itaquera, enfim. Naquela goleada contra o Botafogo. Três gols do Bozzelli. É, teve gol do Richard, se não me engano, o Richard jogou muito, não lembro. Eu estava na Leste Superior, mano, eu estava nesse jogo. Três gols do Bozzelli. Corinthians vence por 4x1 com simplesmente head-trick do homem M17, tá? Mauro Bozzelli. Se aquilo não iludiu, né, Eric? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Foi uma baita atuação, não foi só o resultado, né? Foi uma baita atuação. A gente vivia, naquela época, a expectativa de mudar esse Corinthians defensivo para um Corinthians mais ofensivo e um time que a gente visse melhor em campo, né? Visse jogadas mais bonitas, gols mais bonitos, mais trabalhados por ali também. Isso aconteceu contra o Botafogo, né? Mas, depois, acabou dando errado. Exatamente. O Sheiva até comentou que a gente já tinha contrato até o final desse ano. Não, o contrato dele se encerrou no final de 2023, mano. Não é à toa que o Corinthians só não renovou com ele e ele seguiu a vida dele. Voltou para o Júnior, né, Opojoli? Ele está no Júnior Barranquilla, né? Sim, está no Júnior Barranquilla, já jogou seis jogos no Campeonato Colombiano por lá, seis de onze possíveis, então, em alguns, ele vem entrando como titular, mas, assim como no Corinthians, não fez gol ou deu assistência ainda, tá aí? Pois é. O Augusto aqui mandou uma polêmica, hein? IDC, quando vão começar as matérias de onde foi parar um bilhão que faturamos? Pois é, Pujoli, daqui a pouco vai, isso vai ser bastante comentado, né? Onde está o dinheiro? Cadê o Pix? Então, isso é um facto. Cantijo entra na fila, olha que a fila está enorme. Elder Duarte falou, boa tarde, Pujoli Eric. Boa tarde, boa tarde, Tamo junto, mano. Isso nem me abala mais. Cara, é o que eu falei, mano. Eu acho que ainda tem muita bomba para explodir, muita bomba deve explodir ainda, só que eu não quero também misturar as coisas com, 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 campo e bola. O Corinthians claramente dentro de campo está evoluindo, fora dele está uma catástrofe porque a nova gestão está tentando limpar uma bagunça e não vai ser de um dia para a noite. Não é de um dia para a noite que você limpa uma casa do tamanho que é o Corinthians, né? Olha o tamanho que é o Corinthians. Então, é difícil, é processo. O Augusto Melo não tem nem três meses completo aí como presidente do Corinthians, cara. Vamos dizer que ele nem passou na experiência, né, Poggioli? Sabe aqueles três meses ali? O Augusto Melo nem na experiência que a gente fala aí de três meses passou, mano. Nem três meses completo de gestão da era Augusto Melo se tem. E é três anos, né? Se não tem nem três meses, é três anos que nós temos que esperar para ver aí como que vai ser essa gestão, se vai limpar a casa. E eu quero muito, Poggioli, que daqui três anos esse tipo de coisa aí que está na tela, eu acho que sempre vai existir. Todo clube de futebol tem. Eu duvido, não duvido nada que talvez o Real Madrid deva, tá ligado? Mas, é aquilo, todo mundo deve esse tipo de situação, todo mundo deve. É que o Corinthians, né? O Corinthians é o hype, é a pauta do momento para qualquer coisa. Se o Augusto bater o dedinho mindinho na mesa que ele tem lá na sala do presidente, vai virar matéria. Então, tudo que é do Corinthians tem uma relevância bem maior do que de qualquer clube, viu? Isso acontece em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Como o diretor financeiro falou, pagar a dívida levaria uns três, quatro mandatos. três, quatro mandatos. É tempo, né, Warrior? De nove a doze anos, né? Segundo o Warrior. Loucura. Renovação e transparência só, piiii, o Corinthians. Esses caras tinham que ser presos e pagar por todos os danos que fizeram ao clube. Bando de incompetentes, af. Duro de não pagar o cantijo e outros, agora só vão ficar, agora só vai ficar, só vai ficar maior a dívida. Aí é os, é, juros, né, mano? Infelizmente, vai tendo juros. E, Poggioli, se liga isso daqui, mano. Xandão legaliza. E, Poggioli, mandou simplesmente um Poggioli. Foi um convite, ou, Xandão? Falando em dinheiro, onde foi parar o fundo da arena, hein? Mano, eu queria saber de tanta coisa, o Edilson. Tá embaixo do gramado, tô brincando. Fundo da arena. Genial, 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 genial. A gente tá andando muito com o Rogerinho. Xandão deu risada aqui. Pelo que escutei, juros, dívidas antigas foram pagas. Agora ficou outra dívida para ser paga. O Leonardo Regis foi na sua, hein? Cara, tem muito, né? Tem muito, muita coisa para explodir. E o Corinthians, o que me assustou, hoje eu tô mais animado e eu tô um pouco mais otimista do que ontem, por exemplo. Mas o que me assusta bastante é que quando vai estourando essas notícias e você vê o futebol do Corinthians, que você olha e você fala, putz, mano, o meu time foi eliminado precocemente do Paulista. A gente não teve capacidade de chegar nem no mata da competição regional, estadual. A competição estadual, o meu time não teve a capacidade de estar entre os oito. Ele não teve. E, infelizmente, você vê as dívidas, mas isso, você desanima até. Só que, claramente, novamente, o Corinthians está evoluindo nas mãos do Antônio Oliveira e eu tenho certeza que os frutos serão colhidos no restante da temporada, dos próximos anos. Eu ainda acho muito difícil a gente fisgar um título esse ano, falando agora mais sério, como torcedor, eu acho que nós vamos ser campeão da Champions em cima do City, mas, falando mais sério, eu acho que vai ser difícil ainda. elenco nós estamos criando, mas não é de um dia para a noite. Não se cria um elenco forte e competitivo aqui, no estalar de dedos do Thanos. Não é bem assim. As coisas são processos. As coisas, elas demoram um pouco para acontecer, principalmente se tratando de entrosamento. Mas me anima muito esse começo do Antônio Oliveira, viu, Pogione? E, aliás, Pogione, hoje no Universo Fiel, eu simplesmente descobri que o Antônio Oliveira foi expulso. Eu não sabia disso, porque foi bem na hora dos sinalizadores. E eu estava bem eufórico, vamos dizer assim, nesse momento, gravando a Fiel com os sinalizadores. E, aliás, um desabafo aqui, eu não sei com quem que eu preciso falar, se é com a Federação, se é com a CBF, se é com o Xandão, se é com o Lula, se é com a minha mãe, eu não sei com quem é. O Rogerinho, com o Rogerinho, com o Manfio. Mas, ô, rapaziada, na moral, sinalizador não atrapalha a vida de ninguém, né, mano? É uma festa linda. Por que vocês proíbem isso no estádio, mano? Tem time aí que entra com faca no estádio, mano. Tem time aí que entra com bomba no estádio. Já vi até relatos de torcedores que entraram armados. Ô, sinalizador é um bagulho tão bonito, quem tava lá na arquibancada ontem. É um negócio tão bonito. É uma festa. Por que que não, mano? É tão bonito. Um desabafo aqui, tá, poxa? Acho bonito, mano. Não, inclusive, Eric, eu tô contigo só pra falar um pouco sobre isso. E eu tô muito com o Augusto, ó. Essa é a questão maior, né, Eric? O problema foi jogar o sinalizador no gramado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Eu tô falando de sinalizador no arquibancado. Óbvio, jogar no gramado é mancada. Mas, qual o problema de ter sinalizador no arquibancado? É tão bonito, mano. Eu tô contigo. Eu gosto também do sinalizador. É a festa raiz aí de arquibancada, né? Que a gente já viu bastante. Tem grandes imagens históricas aí, por exemplo, de festas de arquibancada. De coisas que não são mais permitidas hoje em dia, né? E acho que dá dá pra fazer essa festa com o sinalizador desde que não aconteça o que o Augusto mandou aqui, né? Desde que não joguem no gramado, por exemplo. Mas a gente sabe que, infelizmente, vão continuar proibindo, né? Exatamente. Exatamente. É triste, né? É triste. Eu gostaria aí que isso fosse legalizado na Neokimica Arena. Sabe? Em todos os estádios, mano. Óbvio. Jogar no campo? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu? Não vem falar ah, o Eric é a favor de tacar coisa no jogador. Não. Tô falando na arquibancada, mano. É bonito. É bonito. Quem tava ontem em São Bernardo sabe do que eu tô falando. Pô, hoje, antes de nós irmos aqui pro nosso finalmentes, eu queria colocar aqui novamente, cara, dar uma moral aí, né? Pra nossas meninas que acertaram o palpitômetro da identidade corintiana. Flavinha nem apareceu aqui. Ô, Flavinha, o que que você tá acontecendo que você não tá mais nos 45 minutos, hein? Lamentável, hein, Flávia? Espero que você assista essa live depois. Mas vou colocar aqui que as meninas simplesmente acertaram, tá? As meninas acertaram. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo na parte dos palpites e se liguem o palpitômetro. Quem acertou e quem errou? Vamos aí. Meu palpite é 0x0 no tempo normal e o Corinthians se classifica com a defesa do Cássio no quinto pênalti. Meu Deus do céu. É isso. Forte abraço. Então fique aí com o palpite da outra rapaziada. Vai, ninja! Rapaziada, Matheus Poggioli aqui passando pra deixar o meu palpite... Palpite não. Informação pra vocês sobre quanto vai ser o jogo aí entre São Bernardo e Corinthians. Jogo difícil, adversário muito bom, sobretudo dentro de casa no primeiro de maio, mas o Corinthians vencerá no tempo normal, viu? 1x0 gol de Yuri Albert. Isso mesmo. 1x0 pro Corinthians. Quase, hein? Quase, hein? Próxima fase e vem terceira fase. Vem! Fala, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Rafa e o meu palpite pra Corinthians e São Bernardo amanhã pela Copa do Brasil é de 2x0 pro Timão e eu vou de gols de Romero e Yuri Alberto. Salve, galera da identidade corintiana, firmão. Meu palpite pro jogo até tento mudar, mas a gente sabe que vai ser no sofrimento. Eu vou colocar 2x1 pro Corinthians gols de Yuri Alberto e Rodrigo Garro. O jogo vai ser bem disputado ali no final, mas vai dar tudo certo e o Coringão vai sair com a classificação. Vambora! Um ao título da Copa do Brasil. Salve, família DC. Salve, Eric. Tudo bem? Eu sou a Flávia, moderadora do chat. Então, aproveitando, se inscreva, deixe seu like na live e vamos fortalecer. Meu palpite pra o jogo de logo mais São Bernardo e Corinthians. 2x0, Corinthians. Gol de... Deslizante, sorriso ao Beto e o segundo de garra. O meu cachorro com o pó. Vai, Corinthians. Vai, DC. Fala, família DC. Jogo difícil, hein? O jogo mais importante do time no ano. Será um jogo complicado. Será do jeito Corinthians, na minha opinião. Vamos sair perdendo de 1x0 ainda na primeira etapa aos 18 minutos do segundo tempo. Yuri Alberto deixa tudo igual e nos pênaltis ele. São Cássio vai garantir a gente na próxima fase da Copa do Brasil. Vai pegar mais dois, hein? Pode anotar. Fala, família DC. Eric, o meu palpite para Corinthians e São Bernardo é 2x0, Coringão, vencendo e, ó, golaço de Romero e um do garra. Fala, Eric, rapaziada da DC. Meu palpite para São Bernardo e Corinthians Copa do Brasil é 1x0, Corinthians, Bull Daily, o novo camisa 10, Rodrigo Garra. Valeu. Salve, Eric. Salve, identidade corintiana. São Bernardo é um time que não tomou muitos gols. Então, não acredito num jogo fácil. Vejo o Corinthians vencendo de 1x0 com um gol do Paraguai e o Romero, nosso artilheiro dos últimos jogos. Ou dele ou do Yuri, mas eu vou ficar com o Romero. Para mim é isso, 1x0 para o gol no segundo tempo do Romero. não vamos ter vida fácil amanhã, mas vamos passar. Valeu. Saudações, Eric Jefferson. Saudações, pessoal da DC. Está de volta o pop-to-me, primeiro. De volta o convite aqui da DC em São Bernardo e Corinthians. São Bernardo sempre é chato, meu amigo. Jogo lá, jogo único, sem pata-pênalti. E está fedendo a cassa-gração, velho. Está fedendo a consagração do caso. O meu pop-to-me é 0x0. A pauta-pênalti do caso esforço. O Correio não passa nos pênaltis. 5x4. Os pênaltis do Correio não passa. 0x0 da Correio não está. Haja coração. Haja coração. Palpitômetro da identidade corintiana. Placar para São Bernardo e Corinthians, segunda fase e Copa do Brasil. Se eu falar o que eu quero, eu erro. Então, vou falar o que vai ser. 2x1 para nós. 2x1 para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Não sei quem vai fazer os gols, não me interessa. Corinthians vencendo, avançando de fase, lembrando, terceira fase, sorteio, ida e volta. Já se estrutura diferente a Copa do Brasil e o Xalá Ultimão estará na terceira fase. Certo? Acompanhe nossas redes sociais, se inscreva, siga a Identidade Corintiana e fique atento porque tem pré, pós-jogo, zona mista, coletiva e tudo aqui no canal Identidade Corintiana. Fechou? Dá um joinha para a gente, deixa a identidade. Valeu! E o seu palpite? É, Pujoli, só as minas acertaram, hein? Ellen, Rafa Plach e a Flávia, moderadora aqui do chat. E os cachorros da Flávia também. E os cachorros da Flávia. Só queria falar uma coisa que eu falei para o Daniel hoje, hein? Nós não entendemos nada de bola, Pujoli. Nada, 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 nada. Não entendemos nada de futebol. Só as minas, irmão. Elas são bravas. Respeita as minas. Puj, meu querido, dê suas considerações finais e chama a rapaziada aí para o Resenha Corintiana e o universo não, né? O giro amanhã. Saudade, Universo. Tamo junto, Eric. Valeu aí por mais uns 45 minutos por aqui. Valeu a todos do chat aqui também. Tamo junto, Rogerinho, tá no backstage por aqui. Vai, Corinthians. Se não for, nós tudo empurra. 10 horas, eu, Botex. 10 não, né, pô? Falei o horário antigo. 9 horas, 9 e 15. Eu, Botex e Rafa Plak estaremos aí. Rafa Plak também não. Tô falando tudo errado hoje, irmão. Rafa vem hoje. Rafa vem hoje. Confirmou no universo. Hoje ela não tem aula. Hoje ela não tem aula. Então, Rafa no Resenha. Rafa no Resenha, então. Eu, Botex e a Rafifa falando um pouquinho ali de Corinthians no Resenha Corintiana. Valeu. É isso, rapaziada. Então, fique ligado aqui na Identidade Corintiana, porque tem mais live hoje com o Pogioli, Botex e a Rafinha. Fechou? Final de semana tem giro de notícias também com esse rapaz borbudo aqui, ó. Esse rapazinho aqui, ó. Nossa, você fez isso agora. Eu lembrei da foto do cachorrinho. Não vou falar sobre isso. Do cachorrinho. E amanhã, giro de notícias também com o Pogi e com a Rafifa. Pogi, vai Corinthians! Opa, 9 e... Mano, o pão é chato, hein, velho? O pão é chato. Mas o Botex não deixa. Dá 9 e 15, o Botex fica. 9 e 15, vamos começar. Vai, vamos. 9 e 15, 9 e 15, 9 e 15. O Pogioli... O Botex é assim mesmo? Desse jeito, velho. Desse jeito, meu Deus. Ah, muito bom, muito bom. Pogi, vai Corinthians! E se não for, Pogioli? Nós tudo... Empurra! Se você quer ajudar Um empreendedor, mas tá sem grana Eu tenho uma ideia Não cai o seu dedinho Compartilhe o amiguinho Você pode curtir e comentar Compartilhar E ajudar a divulgar E ajudar a divulgar Com quem não quer E ajudar a ouvir E ajudar a ouvir